Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pro canal de CV12 Eu vou mostrar 4 estratégias diferentes aí, ó Pode usar qualquer um desses ataques que você vai se dar bem Uns ataques bastante fortes e muito utilizados aí, ó, no CV12 Pode usar aí o que você achar melhor que você vai imitar demais E já deixa seu likezão aí, pra você não esquecer Seu like é super importante Se você for novo no canal, te convido a se inscrever e ativar as notificações Pra você não perder os próximos vídeos Sempre eu tô trazendo estratégia nova aí, ó Que vai te ajudar demais Então vamos lá, eu vou mostrar aí, ó, as 4 estratégias É só você aí, ó, ver o que você gostar mais É sempre a gente tem um ataque que a gente se sente mais seguro de usar, né? Aí pode utilizar aí o que você gostar mais que você vai se dar bem Usando certinho, não tem erro não Vai dar PT sim, ó, facilmente Pra começar aqui, ó, com o Drag Bat Uma estratégia super forte aí, ó, do Gilberto Aproveita pra mandar um salve pro Gilberto aí e agradecer pelo convite Esses PT aqui, esses A4 ataques foi dele Com estratégia diferente E eu colei lá no clã lá e gravei essas mitais Ó, quando você for utilizar o Drag Bat, tá vendo aí, ó Sempre tem que dar o direcionamento, ó Tá vendo que ele começou já afunilando ali, ó, com o DG elétrico Aproveitando que tava longe da anti-aérea, ó Ó, pra dar o direcionamento Porque se você espanar os dragão numa lateral muito larga Eles vão espalhar na vila e vai dar merda, ó lá, ó Usou um DG elétrico, agora vão utilizar o Rei Pra pegar aqueles depósitos Ó, e vai ficar o caminho livre pro dragão, ó A rainha ali naquela lateral já pegou o dispersor Ó, tá vendo agora, ó, só fica o corredorzão pro dragão entrar, ó E não tem um risco de dar merda, né Porque o CV tá no centro E o Tano Afunilado das Beiradas O bonde vai cair pro centro do layout, ó E indo pro centro, ele pega o CV Ó, vai esperar pegar ali, ó Chegando no centro de vila usou o poder Ó, agora vai entrar com os mocegos naquela lateral Aproveitando que já tava distraído E essa TI é alvo único, ó Não vai chatear os mocegos E preocupar agora só com aquela torre de mago ali, ó Perto da besta, ó, tá vendo, ó Antes de irritar, congelou Ó, antes de acabar o gelo, ó Congela de novo, tá vendo? Porque se o ator do mago irritar, cara Dá merda, mata todos os mocegos Apesar que um monte morreu ali na bomba vermelha Mas ainda tinha um gelo, ó Olha o tanto de dragão vivo Olha o tanto que é de boa Tá vendo? Então sempre, cara, dá o direcionamento, ó Ó o tanto que é fácil Não sai dropando igual louco Numa lateral muito larga Que a chance de... Dele espalhar E não pegar o CV é grande Então sempre afunila Dá umas afuniladinhas do lado e do outro E entra com o boom, ó O tanto que é de boa Oi Se eu jogar uma fúria na entrada Outra ali chegando no CV Usa o poder do guardião E já era, ó Olha aí Olha o tanto de dragão vivo Uma estratégia super forte Muito utilizada aí, ó Drag bate Sabendo utilizar, cara Você dá PT fácil demais Olha aí Gilberto aí, omito Ele manja demais De várias estratégias diferentes, ó Olha aí As tropas daí, ó Pode utilizar, cara Não tem erro Dano tem que dar o afunilamento Não esquece de afunilar, não Fez o direcionamento Jogou o bonde pro centro, cara É GG Não tem como dar merda Pode usar que você vai imitar Ó, outra aqui Foi do... Ó, Zap Zap Lalum É... E tem que aproveitar esse Zap Lalum Porque vai sair atualização E vai ripar, né Igual aqui O Gilberto vai pegar o quê? Ele vai destruir o castelo Ó, com seis raios E um terremoto, ó Ó, espera a rainha movimentar Ó, vai jogar pegando a... O castelo A TI E a besta Olha, olha o valor desse... Desse Zap E esse... E a Supercell vai ripar, né Porque os raios não vai destruir o castelo mais Não vai dar dano Porque tá muito roubado, cara E pegou a rainha Pegou uma TI E pegou um castelo, ó Ó, e agora vai fazer uma entradinha ali, ó Com os heróis Ó, abriu o muro Vai jogar a rainha e o... E o rei pra aquele compartimento Pra poder pegar a artilaria águia Olha aí, você vê Os raios Pegou uma TI O castelo e a rainha Vai fazer uma entradinha simples aqui Com os heróis Vai pegar mais uma besta E vai pegar a artilaria águia Acabou o layout, ó Então aproveita pra utilizar, cara Esse ataque é super forte Se você manja de... De Lalum Compensa demais Olha aí A entradinha aí, ó Simples Vai pegar a artilaria águia E já era, ó Olha aí o tanto que é de boa esse ataque É um dos ataques mais utilizados do Clash of Clans E é um dos que tá mais forte, né Tá muito apelão Apesar que vai ripar, né Mas dá tempo de você usar E também pode fazer uma... Utilizar o Lalum Fazendo uma entradinha Pegar o castelo também Dá pra utilizar ainda Não vai morrer o ataque, não Mas é muito da hora, cara Olha esse ataque aqui, ó É fortíssimo Esse aqui Se você manja Tem que usar, cara É forte demais Olha aí Acabou com o layout Só com a... Com o zap dele E a entrada, ó Chegando no centro de vila Ele vai utilizar o poder do guardião Se não a bombona do CV ali, ó Vai ripar os balões E ali teve um perigo, né Agora que eu tô observando O CV demorou a ativar, hein Quase que os... Que os balões passam reto E deixam o CV pra trás Mas tem que tomar esse cuidadinho aí, ó Senão o perigo dá merda Se o CV estiver exposto Você for dropar no rumo do CV E não tiver dado 51% O CV não ativa, né A não ser que ele tome algum dano Tendo esses cuidadinho aí, ó É forte demais, cara Olha ali Esse Gilberto limita demais Olha ali o CV É quatro estratégias E já tem vídeo meu aí, ó Antes desse vídeo aqui De CV 12 Só você olhar aí Pode dar uma olhada pra baixo Ou na playlist aí De CV 12 Você vai ver aí Umas estratégias top Que ele utilizou também Que eu fiz esse vídeo Do Gilberto aí, ó Mito O cara ataca demais Olha aí Olha o tanto de balão Que sobrou Cara, o Lalum É forte demais Tá, é louco É os ataques O ataque mais forte Do Clash of Clans E nunca deixa de ser forte, né Desde quando eu comecei A jogar o Clash of Clans O Lalum, cara É o ataque mais forte E sempre continuou Continuou sendo o mais forte Então eu recomendo demais Utilizar aí As tropas essas daí, ó Pegando o castelo Com os raios E a rainha E dropar os balão certinho Que é PT na certa Essa outra estratégia aqui, ó O Walkie Hogman Essa aqui é a estratégia Queridinha aí Da galera do Clash of Clans Esse ataque aqui É brabíssimo, cara Se você Saber utilizar O último vídeo que eu postei Tem essa estratégia aqui, ó O Walkie Hogman Cara, é forte demais A partir do CV10 Dá pra utilizar Só que o Walkie É aquele esqueminha Tem que fazer um Walkie Que você pegue Algumas defesas importantes É... Mata as tropas do castelo Porque se tiver Tropa aérea Ripa os meninos E os corredor E dá o direcionamento Com o Walkie Igual aqui, ó Vai jogar a rainha nesse corredor Porque a rainha Entrando nesse corredor aí, ó Vai pegar o que, ó Vai pegar a águia Vai pegar o castelo E ela chega a pegar Até o centro de vila, ó O Walkie dele, ó Aí como a rainha Entrou naquele corredor Eu acho que ela Nem chegou a pegar a águia Porque ela foi Pro lado da rainha inimiga A rainha dele E ele dropou Fez o Hogie Aqui entrando na TI Pra pegar a águia rápido, ó Porque vai dar o direcionamento Porque o rei vai afundir Aquela lateral ali, ó Vai ficar só o caminho Já entrou com a barraca ali, ó Tá vendo? Pra não deixar os mineiros É, rodar pra lá de fora Ali da vila, ó Aí ele vai entrar com os mineiros E o... E os corredores ali, ó Nessa besta E nesse canhão Já pegando a TI E pegando a águia Olha lá E a rainha, ó A rainha chegou a pegar A astilaria águia, ó E vai pro centro de vila, ó Ó, aí não vai ter risco, né Porque os corredores Vão ficar nessa lateral de cá E a rainha garante o centro de vila, ó Olha, ó Esse ataque aqui é... É... É roubado demais Ó, chegando... Pegando ali no miolo ali E joga... Pode curar, ó Porque com certeza vai ter bomba Ó, ó o Alk Olha o tanque Esse o Alk delimitou Pegou o castelo Pegou a rainha Pegou o CV, cara Aí já era Pegou isso aí com o Alk, cara Não tem layout que segura, ó O Hogmine Ó Ainda tinha um poder gordinho E ainda tinha uma cura, ó Ó, pode usar o poder gordinho, ó Aproveitando ali Já blindando a rainha também Ó, curou na torre de bomba E já era, cara Cara, esse ataque aqui É muito roubado Só que é difícil, cara Não é todo mundo que consegue Se você tiver uma noçãozinha de Alk Compensa demais Você utilizar o Alk e Hogmine Olha só A... Caso você não manja do Alk e Hogmine Pode utilizar essas outras estratégias Pode utilizar aí Dá umas treinadas, cara Se você pegar a moralzinha de utilizar qualquer um aí Você vai conseguir dar uns PTzinha aí da hora E não esquece de deixar seu like aí E inscreva-se no canal E se você não for inscrito Se não você vai moscar e vai perder as próximas estratégias Olha aí, cara A rainha viva até o final Olha que mitagem Mitou no Alk Olha só Dificilmente, né? Alguém faz um Alk assim E deixa a rainha viva até o finalzinho Até o final do ataque, né? A rainha com a vida toda cheia, ó Gilberto aqui é mito demais Mas, cara Compensa, velho Pode utilizar Se você tem vontade de aprender Faz essas tropas aí, ó Pede a galera do seu clã Desafio Pra você treinar, cara Dá umas treinadas aí, ó Se você pegar a moral de utilizar Você dá PT aí, ó Em qualquer CV12 fumato Pode confiar que é GG Esse outro PT aqui, ó Também foi muito da hora Com Zap e Furrogs Ele vai pegar o castelo ali com os raios E vai fazer uma entradinha Pra pegar o centro de vila Só que como o CV13 O pessoal utiliza a campeã, né? Pra acompanhar os rogos Pra matar a rainha inimiga Porque a rainha tá lá longe, ó Se você for utilizar esse ataque Eleva as caçadoras de heróis Porque senão dá merda Porque ele vai utilizar Ele pegou o castelo Com os raios Vai fazer uma entradinha aqui, ó Com a rainha O rei e o carro Pra garantir o centro de vila E vai... E vai utilizar as caçadoras Pra matar os heróis inimigos Porque se não usar as caçadoras Elas ripam os corredores E dá merda Então não pode esquecer Se for utilizar assim, ó Se não tiver como você pegar a rainha Igual aqui não tinha como Porque ela tava lá do outro lado É... Usa caçadora, cara Usa caçadora Senão vai dar merda Ó, utilizou o carro ali, ó Ó, pegando o castelo E o centro de vila Aí agora só... Só finalizar, ó E utiliza as caçadoras Porque senão vai dar merda, cara Se você esquecer de usar as caçadoras E... Tem que ser no time certo Se você soltar ela, por exemplo, agora Quando ele tá dropando os corredores Aí elas vão direto no herói Tá entendendo? Aí ela... Se ela for um dos heróis Não vai ter nada protegendo Aí, ó, ele soltou agora Ó, porque ele soltou duas Utilizou o poder do gordião Pra quando a caçadora chegar na rainha lá, ó As caçadoras tá... Tá blindada, né Aí mata a rainha Tinha mais duas Vai soltar ali pra pegar o rei Mas eu acho que não vai dar pra pegar Porque... Tá vendo que ela foi na frente? Ó, o rei focou nelas, ó Mas por ali o rei não atrapalha muito, né Mas a rainha, cara Se não matar, dá merda Ó, aí vai passar o carro Olha que PT insano Esse aqui foi show de bola, ó Olha só Zap full hogs, cara Muito da hora Vale a pena utilizar aí, ó Enquanto é tempo Antes de sair a atualização Olha aí, que show Pode utilizar qualquer uma dessas estratégias Que você vai se dar bem aí, ó Só escolher a que você gostou A que você consiga utilizar mais fácil A que você manja mais Que você vai imitar Não esquece de deixar seu like Seu like é super importante E ir pro crescimento do canal Inscreva-se no canal Se você não for inscrito E ativa as notificações Pra você não perder os próximos vídeos Compartilhe com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau, tchau.